Olha, muitas pessoas tem perguntado aqui pra gente sobre o fogão 5 bocas da DAKU, o Magister Style Realmente ele é um fogão muito bonito e chamativo, né? Graças ao seu desagre e as suas funcionalidades Será que ele é um bom fogão? Será que realmente é um fogão que vale a pena investir nele? Será que ele apresenta algum defeito? Se você tem essas dúvidas, você chegou ao vídeo certo Nós estudamos, pesquisamos e avaliamos este fogão da DAKU Pra dizer pra você a verdade sobre ele A única coisa que pedimos nesse início de vídeo É que você marque sua presença com aquele like inteligente Se inscreva no canal e ative o sininho pra ser avisado ou avisada Sempre que tiver vídeos novos Olha, realmente é um fogão muito bonito esse da DAKU O design dele é bem moderno Ele tem algumas funcionalidades bastante interessantes E sim, ele é um bom fogão Ele é todo de vidro, né? Ele logo chama atenção pelo aquele vidro brilhoso que ele tem ali na frente E chama bastante atenção O vidro espelhado dele, né? E também ele tem mesa de vidro O que também facilita a limpeza Deixa a limpeza bem mais prática O que chama atenção nele também é que ele tem as grades de ferro fundido Com seis pontos de apoio Então não é aquela grade que a panela fica solta Ou fica deslizando Ou fica sem firmeza Esse tipo de grade com fundo fundido De ferro fundido Ele consegue dar uma boa estabilidade Uma ótima estabilidade nas panelas E dali mais segurança e firmeza Na hora de você utilizá-la, tá? As laterais dele são inox E tem o puxador As bordas laterais são inox Desculpe E tem o puxador bem amplo e ergonômico também Os pés dele também é bem robusto É um baita de fogão Realmente é um fogão top de linha da DAKU Muito bonito Agora, o forno dele também é bem robusto Tem 100 litros 100 litros de forno É um dos maiores fornos da categoria Ou você precisa tomar cuidado Estou falando do modelo de cinco bocas Estamos aqui falando do modelo de cinco bocas O que você precisa tomar cuidado É na hora de limpar essa beleza, né? Já que a porta O vidro na frente espelhado Ele mancha com o tempo Que você pôr os dedos nele Não tem como Então você apenas tem que tomar cuidado Para manter ele sempre limpo E sempre bonito Mas ele tem assim, alta durabilidade Todo mundo que compra usa ele Elogia pela alta durabilidade E qualidade As chamas são bem grandes Potentes Então ele funciona perfeitamente bem Então ele é sim indicado Para você que quer um fogão grande Um fogão bonito Vistoso Que vai deixar o design da sua cozinha diferenciado E tem um preço bem legal Inclusive eu estou com o link de referência Com o menor preço dele Aqui na descrição desse vídeo Vou deixar aqui no comentário Qualquer dúvida Deixe aqui no comentário Eu vejo vocês No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo